E nesta semana acontece um encontro com o renomado professor Leandro Karnal, aqui em Divinópolis. Conversa agora com uma das organizadoras do evento, Thelma Rodrigues. Thelma, o que o público pode esperar desse encontro? Pode esperar muito conhecimento, uma troca muito gostosa, muito produtiva, muito enriquecedora, de muita informação, muito boa informação. O que será abordado nesse encontro? O tema é ética e corrupção nos dias de hoje, se tem solução. Então, o tema é bem oportuno para os nossos dias e há muito o que se refletir sobre isso. Quem quiser participar, como pode fazer? Os ingressos estão sendo vendidos na Boutique do Livro, a meia entrada e entrada inteira. E a gente tem pacotes empresariais lá na Formatar Consultoria. Então, agora deixa um último convite para o pessoal de casa, que quiser participar. A gente espera todos vocês, dia 23 de março, quarta-feira às 20 horas, no Yellow Hall, um encontro especial com o professor Leandro Karnal. Muito obrigado pelas informações. Matheus Gustavo para a TV Candidés.